Música No final dos anos 90, o Tribunal de Justiça do Amapá, na gestão do desembargador Gilberto Pinheiro, criou o Projeto Pirralho, com a finalidade de apoiar crianças e adolescentes que se encontravam em situação de vulnerabilidade social e cursando o ensino regular, dando oportunidade a eles em vários setores. Mais de três décadas se passaram e o trabalho social continua firme, forte e dá mais alta relevância para essa parcela da população carente, dando direcionamento na área esportiva, profissionalizante e no acompanhamento escolar, fazendo com que esse jovem tenha acesso a estágios no executivo, no legislativo, no judiciário e na própria iniciativa privada. São mais de 20 mil jovens que se transformaram em homens e mulheres extremamente produtivos para o Estado e para a sociedade amapaense. Na nossa lei de organização, nós colocamos o Fagis, que é um fundo para manter esse projeto social. As custas, você paga as custas, tinha um percentual, na época, 50% que ia para esses projetos sociais. E nós ficamos trabalhando, então, quando foi em 1995, a gente já começando a trabalhar nas praças, eu me lembro de um projeto Adote Uma Praça, que era ali na Praça Zaguri. Os garotos aprendiam jardinagem. E começamos assim. Nos anos 90, a gente percebeu uma grande dificuldade na questão sócio-educativa das crianças e adolescentes do Vale do Jari. Muita prostituição infantil, muitas crianças abandonadas e fora da escola. E era preciso, urgentemente, o tribunal, como órgão facilitador e de inclusão, inserir aquelas crianças em um ambiente educacional, tentar criar um mecanismo de ocupação lícita para aquelas crianças, para que as famílias percebessem que a melhor solução para os seus filhos seria através da educação. O projeto Pirralho visava em todos os municípios, de acordo com a peculiaridade de cada município. Nós tínhamos 2 mil menores por ano, em todos os municípios, do Jari até Oiapoque. Em 1997, o projeto Pirralho do Tribunal de Justiça do Amapá celebrou um dos primeiros convênios com a empresa Amapá Florestal e Celulose, a Ancel, com o objetivo de atender adolescentes em situação de vulnerabilidade social, nas comarcas de Ferreira Gomes e Porto Grande. Foram disponibilizados cursos profissionalizantes, oficinas, palestras e seminários para mais de 180 adolescentes por ano nos dois municípios. Em seguida, foram atendidos municípios de Tartarogalzinho e Calçueni, que já receberam diversos materiais da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tejap, como placas de tatame, chuteiras, luvas, kimonos, calças de capoeira, sacos de pancadas, uniformes e flautas doces. Participei do projeto, eu tive muito conhecimento, foi muito importante para o nosso conhecimento, não só meu, como de muitos jovens, e o projeto foi muito importante para a nossa vida. Tanto a vida profissional, quanto a vida moral, tivemos muito conhecimento em termos de educação, em termos de respeito e de coordenação da vida também. O projeto Pirralho veio para somar, veio para poder ajudar, veio para poder transformar a vida do aluno, a vida do ser humano. Eu sou muito grato por isso, agradeço muito ao projeto Pirralho, porque está dando essa força aí, não só ao meu projeto, mas vários projetos no município. A gente entrou recentemente no projeto Pirralho, com a entrega de materiais para o nosso treino, tatame, luvas, shorts, e a nossa expectativa é que a gente possa contribuir com o projeto, usando, fazendo bom uso do apoio que a gente está tendo, corresponder às expectativas. A Secretaria agradece muito ao Tejap, ao projeto Pirralho, e vem desenvolvendo com parceria da Secretaria, grande trabalho, fazendo as doações de materiais esportivos para todos os projetos sociais, como MMA, Karatê, nós temos aqui a capoeira, nós temos outros projetos, escolinha de futebol, futebol de salão, e dando suporte a todos esses projetos sociais. E trabalhamos agora com um novo projeto, que é o projeto de flautas. Eu participei do projeto Pirralho na década de 90, a partir da Prefeitura Municipal de Calçuenes. Era um dos menores infratores, só que, através desse projeto, eu me incluí no quadro da Prefeitura. E a partir desse momento, eu comecei a trabalhar em tempo integral lá. Não aprendemos só a plantar um couve, como aprendemos também a buscar o respeito, a dignidade, e muitos benefícios com esse projeto. Eu só tenho a agradecer a esse projeto, por ter me tornado também um bom cidadão, e como muitos calçuenenses, tivemos esse benefício. Então, eu tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça, ao doutor, o desembargador Gilberto Pinheiro, e a toda a sociedade calçuenense. Além da doação de material esportivo, o projeto Pirralho, por meio das parcerias firmadas, também disponibilizou cursos profissionalizantes com textura básica, camisaria, pedreiro, pintura de obras e texturizada, mecânica de motores a gasolina e injeção eletrônica. O programa também conta com a participação das varas da infância e da juventude das comarcas do interior do Estado. Os adolescentes são analisados periodicamente pela frequência e desempenho escolar, garantindo, assim, a permanência em sala de aula. O desembargador Gilberto está assinando neste momento o termo de entrega de todo o material, assim como o seu Osório, também assina para oficializar essa entrega, e sem dúvida, fará muita diferença para os treinos de vocês. Que as flautas ajudem no trabalho da autoestima, motivação, concentração e a integração social, possibilitando o desenvolvimento da visão criativa e da sensibilidade, e, principalmente, estimulando a descoberta de jovens talentos dentro da nossa sociedade. Tem testemunho de mãe aqui dizendo que em três meses eles aprenderam a tocar. Isso é apenas uma semente que o tribunal está plantando, juntamente com o Exército, mas com certeza isso vai frutificar, e muito mais, porque nós queremos ver ainda eles no coral, queremos ver esses garotos tocando outros instrumentos. Foi muito importante a parceira do Tribunal de Justiça com o projeto Carlos Galento Tins Gilgir. É só mais uma etapa e continuaremos em frente. Eu já, inclusive, já prometi que monos, vamos trabalhar, aprofundar esse projeto e conseguir incentivar o esporte, porque esporte é vida, vida é saúde. Tirar a criançada, os adolescentes da ociosidade e que eles possam praticar esporte, isso ajuda a formação, a personalidade das pessoas, das crianças e do adolescente. Com certeza serão seres humanos mais dignos, adultos, com a formação bem salutar. Isso é o nosso objetivo. O Tribunal de Justiça, em parceria com a Prefeitura, continuará nesse trabalho de sócio-inclusão, tirando essas pessoas da vulnerabilidade social para que eles possam praticar os esportes. O material doado pelo Tejap são materiais de qualidade. Então hoje a Prefeitura vai entrar com menos recursos, com esses materiais, e o restante do recurso que nós temos, a gente pôde contratar alguns profissionais para aumentar o número de pessoas que vão estar trabalhando aqui, que é o nosso quadro de professores de educação física e monitores. Então é uma parceria de grande importância, onde a gente vai estar fazendo funcionais com a linha do Glicerão, oportunizando essas crianças, adolescentes e o público da terceira idade, a ter a oportunidade de ter uma prática da atividade física social no centro da cidade, que é aqui no Glicerão de Sousa Mar. Eu sou um funcionário federal, graças ao projeto Pirrado. O recado é que, conforme for acontecendo, cada vez mais esse apoio vindo para a gente, a gente vai poder fazer cada vez mais também por eles. É uma contribuição. Eu estou rezando por você, pelo que você fez, pelo projeto, e continua fazendo. Eu quero que lhe dê muita saúde, que lhe dê força, para que você nunca pare de ajudar essas crianças que precisam muito. Esse é o projeto Pirralho, garantindo o direito das nossas crianças e adolescentes. Instrumento concreto de resgate da dignidade perdida. Construção da cidadania. O Tribunal de Justiça do Estado do Ampá tem vários projetos sociais, desde a nossa fundação, se preocupando em socializar o conhecimento e aproximar o povo da justiça, que eu sempre digo que a justiça é a maior autoridade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto